Tá bom assim? Check. Se você não gosta de clássicos, não entre nesse canal. Uma das grandes apostas da Netflix neste mês de abril é um filme chamado Sérgio. É um filme protagonizado pelo Wagner Moura, mas apesar disso não é um filme falado em português. É um filme feito para a Netflix internacional, vamos dizer assim, para que seja transmitido para o mundo inteiro. E é uma das grandes apostas também da Netflix para esse primeiro semestre, como eu havia dito. Não só em termos de público, como também em termos de premiações. E é um filme que ele mira, de certa forma, essa coisa das premiações, porque ele conta uma história real, que é de um diplomata brasileiro, o Sérgio Vieira de Mello, que tem uma história muito bonita, mas também uma história trágica. A gente vai falar sobre este filme aqui neste vídeo, se você quiser saber mais sobre ele, fica com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Seu feedback é sempre muito importante para a gente. E eu também queria pedir para você clicar no sininho, para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui no canal toda semana. E se você gosta de redes sociais, a gente está também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Os links estão aparecendo para você aí na tela. Então, para você que não sabe quem é Sérgio Vieira de Mello, eu vou dar um exemplo aqui, uma explicação rapidinha. O Sérgio Vieira de Mello foi um dos grandes diplomatas da ONU. Ele era o cara que resolvia conflitos. Ele é brasileiro, ele é carioca, e ele trabalhou durante muitos anos na ONU, justamente nessas coisas mais humanitárias, nessas missões humanitárias, nessas missões de paz. Ele que fazia acordos para poder decidir termos de paz entre países. Ele que ia para conflitos, nos países onde tinha conflitos, para tentar resolver essas coisas. E ele era um cara que era famoso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil ele era muito bem visto, por conta dessa sua atitude sempre pacifista, uma pessoa preocupada com os destinos do mundo e tal. E ele morreu num atentado à bomba, no finalzinho da década passada. Desde então, começou a ter um culto pela personalidade do Sérgio Vieira de Mello, porque ele se tornou um símbolo de paz, não só na ONU, como no mundo inteiro e nos lugares onde ele atuou enquanto ele estava vivo. Neste filme, ele é interpretado pelo Wagner Moura, então a gente tem aí no personagem do Wagner Moura uma representação do Sérgio, não física, porque eles não são parecidos, mas o jeito de falar, os trejeitos da pessoa de andar, o trejeito da voz e tudo. O Wagner Moura conseguiu fazer isso, pegar esse personagem de uma forma muito vívida. E é um dos grandes destaques aqui nesse filme, é justamente a atuação que é totalmente centrada no personagem do Wagner Moura. A gente tem a Ana de Armas também, que você deve conhecer do Entre Facas e Segredos, ela teve aí cotada pra vários prêmios por causa desse filme. Ela fazia aquela empregada que era muda, se você assistiu o filme. Mas se você não assistiu, assista, porque é muito bom. Ela tem um papel importante, mas é claro que todo esse filme tá no nome dele. O nome é Sérgio, porque é focado na vida do Sérgio Vieira de Mello. Mouro. É Sérgio, Mouro, aca unge? O filme é dirigido pelo Greg Baker, que foi o cara que foi responsável pelo documentário a respeito da vida do Sérgio Vieira de Mello, que foi lançado também no finalzinho da década passada. Aqui ele mostra que ele tem conhecimento total da vida do Sérgio Vieira de Mello, porque ele consegue dar importância numa vida tão extensa, cheia de realizações, ele consegue pensar certas situações que são muito importantes pra gente entender realmente quem é este homem. A gente fica sabendo um pouco mais a respeito da história do Sérgio Vieira de Mello, e a gente gosta do resultado porque é um filme muito bem dirigido, é um filme muito bem atuado, muitíssimo bem atuado, não tem o que falar desse filme nesse sentido. É provavelmente um dos melhores papéis da carreira do Wagner Moura, porque ele passa aquele sentido de urgência pra gente, né? Porque o Sérgio Vieira de Mello, como ele trabalhava com essas questões que envolviam países em conflito e tal, ele tinha que ser uma pessoa que tava sempre urgente, ele tava sempre preocupado com isso. Então o que a gente tem nesse filme é uma cinebiografia que conta partes importantes da vida do Sérgio Vieira de Mello, até o seu trágico destino em Bagdá, quando ele foi alvo de um atentado à bomba. Nada disso é um spoiler, se você vê na internet você já vai saber do que se trata, não é uma história nova, mas o que a gente tem aqui é uma força de interpretação e também de direção. É um filme bem dirigido, é um filme bem atuado, é um filme que tem uma produção muito boa, você vê que a Netflix investiu pesado realmente pra conseguir retratar alguns países onde o Sérgio trabalhou e fez isso de uma forma muito legal, ficou muito boa a ambientação desse filme. Eu acho que neste primeiro semestre é um dos grandes lançamentos da Netflix e também um dos grandes candidatos aí à temporada de premiação. Pode não chegar a Oscar, né? Tipo, não é o tipo de filme que vai pro Oscar, eu acho, mas é um filme que com certeza pode disputar aí algumas premiações menores, porque tem qualidade pra isso, tem um grande ator na frente da câmera, né, que é o Wagner Moura, que tá com um inglês melhor finalmente, né, porque ele tinha um inglês meio macarrônico, uma coisa meio que não saía direito, agora ele já tá morando, né, lá nos Estados Unidos, então já melhorou o inglês dele. E quando eu digo que esse é um dos melhores papéis da carreira do Wagner Moura, é justamente porque ele ficou muito conhecido por fazer papel de gente louca, né, tipo Capitão Nascimento, Pablo Escobar, é gente que, né, sempre explosiva, gente que é muito, né, assim, que gesticula muito e tal, aqui é um papel sutil, ele consegue passar muita coisa com uma virada de cabeça, com um olhar totalmente econômico. Eu acho que ele tá chegando no auge da carreira dele como ator, então ele tá conseguindo fazer papéis com muito mais sutileza, diferentemente dos papéis explosivos que ele tinha no começo da carreira. No fim das contas, esse filme, Sérgio, ele serve como um lembrete pra gente de que ainda existem pessoas boas nesse mundo, e apesar disso, o mundo ainda insiste em tirar essas pessoas de nós. Em tempos em que muita gente confunde patriotismo com nazismo, com fascismo, você assistir um filme como esse do Sérgio é um lembrete pra gente também de que pra você ser realmente uma pessoa patriota e gostar não só do seu país, como das pessoas, gostar de viver num mundo como esse que a gente vive agora, você precisa ter uma coisa que é muito importante e que infelizmente aqui no Brasil tá muito em falta, que é empatia. Não só noção, mas empatia. Empatia é muito importante que a gente tenha porque a gente, se colocando no lugar do outro, a gente consegue entender os problemas dessas pessoas e assim a gente consegue procurar aí uma ponte pra resolver problemas. Era o que o Sérgio fazia o tempo inteiro. E aqui nessa atuação do Wagner Moura, que é uma atuação até física, né, porque ele que sempre, né, cara mais forte e tal, aqui ele tá curvado, ele tá mais envelhecido, ele já tá com uma voz mais fraca. Mas isso passa certa sabedoria, passa uma calma, passa uma paz pra quem tá assistindo e com certeza o Sérgio Vieira de Mello também fazia isso na época que ele tava lá nas missões dele da ONU. É isso que falta pras pessoas, é você se colocar no lugar do outro, tentar ver pelos olhos dos outros pra que você possa chegar a um denominador comum. Eu acho que essa é a grande mensagem que o filme deixa. Pra nós esse filme é nota 10, não tinha como ser diferente, porque é um filme que, primeiro, eu gosto muito de cinebiografia, eu adoro cinebiografia. Pra mim, pessoalmente, é um filme sensacional por conta disso. Até porque é a história de uma pessoa que eu sabia sobre ela, que eu acompanhei toda a história, principalmente nos anos finais, quando aconteceu a morte, quando aconteceu o atentado à bomba lá em Bagdá. Então, isso já é uma coisa que me atrai e também é a atuação muito bem feita do Wagner Mora. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. A gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma opinião a respeito desse filme, você pode deixar aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em receber aí. Lembrando que a gente aceita os comentários que são comentários construtivos, educados e tal. Que a gente fala de algumas coisas políticas aqui, já veio um monte de gente com aquela bandeirinha verde e amarela falar um monte de besteira pra gente. A gente aceita comentários construtivos desde que eles agreguem alguma coisa. Se for xingar, é melhor nem gastar seu tempo que a gente deleta. Tá bom? Um abraço pra você. A gente vai ficando por aqui. É isso aí. Até logo. Tchau. Tchau.